Despenhadeiro, Hayato, um novo chefe épico e armaduras de Dark Souls em uma enkanomia dark, tudo isso no resumo da live oficial do 2.5, que deu já algumas informações a 2.6 inclusive, ambas vão ser épicas, aqui com o HMC Gamer.br, seu criador, que fala de coisas não oficiais, builds e dicas de Genshin Impact. Primeiramente, amigo e amiga, pause o vídeo e pegue os 3 códigos que foram dados na live, são 300 gemas gratuitas, é basicamente o melhor evento de toda atualização, coloque os códigos rapidamente, consiga gemas, porque é bem provável que lá para o meio dia, do dia 5 de fevereiro, os códigos já não estejam mais valendo, então corra, porque eles valem por 1 dia apenas. Eu já quero começar falando para vocês uma boa e uma má notícia, como vocês podem ver, eis os banners da versão 2.5, a Yai vai estar sozinha na primeira fase, o que isso quer dizer? Kazuha, se aparecer, vai ser o quarto banner da 2.6, não se esqueçam, ainda tem a possibilidade de na 2.6 termos 3 reruns. Então aí, como vocês podem ver, temos Yaimiko no primeiro banner, temos Raiden Shogun no segundo, junto de Sangonomia Kokomi, e todas elas tem papéis importantes nas histórias que vão aparecer na 2.5. Junto da Yaimiko no primeiro banner, nós vamos ter, sabe o que? A sua arma de assinatura, o Kaguras Verity. Esta é uma arma de que ela tem dano crítico em seu sub-atributo, e possui em sua passiva a seguinte habilidade. Cada vez que você utilizar uma habilidade elemental, o dano de suas habilidades elementais irá aumentar em 12%. E assim que você tiver usado 3 vezes as habilidades elementais, destacado 3 vezes esse buff, você ficará com um buff que vai dar para você 12% de todos os tipos de danos elementais. Uma arma muito poderosa para ela, que aumenta muito o dano de suas torres. Lembrando, junto desta arma, nós também vamos ter o Cortador de Jade, que é uma arma fantástica, de taxa crítica absurda. Também vamos ter a Cegadeira da Chuva, vamos ter o Último Acorde, o Olho da Percepção, e não sabemos ainda quais são as outras duas armas. Nossa herida favorita, que vai protagonizar o primeiro banner da versão 2.5. Ela basicamente é uma personagem de catalisador do elemento Electro, de que a função dela é colocar suas torres em campo para dar bastante dano por segundo, e também utilizar sua explosão elemental para absorver suas torres, dar hits monstruosos e poder recastar de novo suas torres. Então não se esqueçam, a Miko é para usar as torres e a explosão elemental. Os ataques normais são bonitos, mas não são o foco dela. Inclusive, junto do banner dela de personagem, vamos ter o Toma, vamos ter a Fischo assumida voltando e vamos ter também a Diona. Então ó, o bannerzinho está até que interessante, viu? Sabe de onde que eu tirei essa linda imagem? Pois é, do trailer promocional, que não era um anime. Isso mesmo, para quem estava se perguntando, realmente não era um anime de Genshin Impact que aquelas imagens estavam mostrando. Elas faziam parte de um trailer promocional no estilo anime, e sim, apareceram muitos personagens lá. Os personagens que apareceram lá foram a Yaimiko, o Kazuha, o Traveler, que foi o Eater no caso, a Parmon, a Ayaka, o Ayato, a Kokomi e a Raiden também. Vamos esperar que seja o início da chama de que um dia vamos ter um anime de Genshin Impact, ou algumas cutscenes, pelo menos, dentro do jogo, nesse estilo lindo de anime. E aí, você está gostando do conteúdo? Considere se inscrever rapidinho, só dar um cliquezinho aqui embaixo. O evento principal do 2.5 vai ser o Three Hammers Getaway Offering, que vai ser um evento onde a economia vai ser possuída por uma neblina, por uma escuridão. E nós vamos ter que ir explorando o mapa, conseguir itens para fazer upgrades de uma estátua especial, upgrades de uma caixa especial, que vai nos dar buffs e resistência à corrosão que possuiu o mapa. Vai ter muitas coisas para explorar, muitos puzzles, muitos baús. Não, o progresso dessa nova economia não é compartilhado com o progresso da economia que temos agora no 2.4. Junto desse evento, nós vamos ganhar um catalisador, que ele vai dar ataque por cento, seu sub-atributo, e vai ter uma passiva que dará recarga de energia após utilizar uma habilidade elemental. Pode ser uma opção interessante para a IA e para a Kukome, e também vamos ter a coroa da versão. Então se preparem, porque esse evento aqui vai dar bastante gema, porque é uma exploração gigantesca que vamos ter nele. Um outro evento que também vamos ter vai ser basicamente esta, Divine Ingenuity, que basicamente nós vamos construir um domínio para nós, utilizando vários blocos, vários itens para interagirmos, correntes de vento, plataformas e por aí vai. É bem no estilo de um criador de fases. Você tem que criar sua fase, criar os desafios dela, e você terá que completar esse desafio antes de poder publicá-lo. Então fiquem atentos, porque o pessoal costuma criar essas fases, por vezes, faz fases impossíveis, de que tem um atalho secreto para você conseguir pular todo o desafio e fazer sem problema nenhuma fase. Quero ver o que a comunidade vai criar de absurdo, porque esse evento, esse evento vai ser um minigame incrível. Olha só que interessante, vamos ter aqui um evento que nós vamos ser um bartender. Pois é, nós vamos ter que criar drinks utilizando ingredientes variados, e vamos interagir com vários personagens. Você pode colocar vários ingredientes, de 3 a 5, você também pode escolher qual vai ser o tamanho do drink, e você pode também usar setas do teclado para basicamente misturar. Vai ser bem interessante isso. Estamos aqui também, olha só. Mais um name card. Não, no evento parece que não vai aparecer o vent, que também não vai aparecer a Jona, porque nós estamos no bar do Diluc. O que será que aconteceu para o Traveler ter que fazer drink, hein? Será que vai pagar a conta do vent? Vamos ter que esperar para descobrir. Também teremos o retorno de Hayakuni Ikki, aquele evento onde nós escolhemos 2 buffs, montamos várias equipes de 2 personagens, e lutamos. Lutamos para encher uma barra de fervor, onde nós vamos ganhar mais buffs, e nós temos que trocar os personagens constantemente, para que nós não acumulemos o debuff. Porque enchido o debuff, o personagem fica muito fraco. Vamos ter vários personagens para nos ajudar. Esses personagens, por exemplo, são a Ayaka, a Yoimi, o Kazuha, o Ito, Shenlin e Hazor. Então se prepare, porque com certeza o seu personagem, para você que está em AR-55, deve estar mais forte do que esses que vão dar no evento. Mas é uma boa oportunidade para você testar esses personagens. Tomara que eles tenham uma build usável, porque ninguém merece um charge com 20% de taxa crítica. Vamos ter também a continuação da história da Hayden, que você vai ter que fazer, para liberar a história da Yaimiko, e também para você liberar uma batalha épica. Vamos ter um novo boss semanal épico na 2.5. Como vocês podem ver, não sabemos se é a Asteria A, se é a Hayden, se é o Fantosho, não sabemos o que é isso, só sabemos que é alguma coisa que está a pé da vida. Parece realmente que a Hayden foi dar uma passeadinha, e falou para a Yai tomar conta de Nazuma. Vamos descobrir o que aconteceu, e vamos ver quem é essa coisa aqui. Só sei que vamos ter que treinar bastante, porque vai ser complicadinho esse boss, porque olha o tamanho dessa katana, tem ataques que dão hit kill em você, se não precisar de determinadas ações. Enfim, eu recomendo que você veja o vídeo aqui do card mesmo, para você entender direitinho como é que é esse boss. Porque afinal de contas, vamos ter que derrotar esse boss, para conseguirmos evoluir os talentos da Yaimiko, e de todos os personagens que chegarem a partir da 2.5. Nós temos agora novos inimigos também chegando em Kanomia, as armaduras do vazio. Temos três. A que usa o Standard, que é a lama de Pyro, que vai dar um escudo Pyro para todos, assim que ela acertar um escudo. E não se preocupem, quando essas armaduras acertam escudos, eles não ficam loucamente usando suas habilidades. Utilizam uma vez no máximo a cada 10 segundos, e perdem parte de sua vida atual, bem no estilão da Rutal. Aqui um pouco mais de perto, essa armadura, para vocês verem com detalhes como é o Standard de Fogo. Bem bonitas, bem interessantes. Vamos ver qual é a história delas. Temos também a armadura do vazio de Hydra. Ela cura os inimigos próximos. Nós temos também o Arqueiro Cryer, de que ele fica imune ao próximo hit, assim que ele acertar um escudo. Então tomem cuidado, porque se você for dar um ataque poderoso, como é o Ultimate da Rutal ou da Eula, pode ser de que no momento errado, ele fique imune e você perca o dano. Mas vem cá, você sabe como é que eu consigo juntar todas essas informações? É com a ajuda da galera do Discord. O link vai estar no comentário fixado. Junte-se a nós. E bom, chegamos na bomba. Para quem não está entendendo nada, porque aqui está em chinês, isso aqui é o Despenhadeiro. ele chegará na 2.6 junto de uma outra coisa fantástica que foi revelada. O Despenhadeiro é uma nova região que deve ter uma exploração bem vertical parecida com a Espinha do Dragão. É um lugar de mineração que possui alguns minérios, algumas areias, que são usadas para as eras cerâmicas em Leué. Nós vamos descobrir qual é desse lugar e vamos ter que esperar por Dendro, porque ele não chega agora não. Ancos Corajosos, já falaram, parece que o Despenhadeiro vai ser dividido em duas versões, versão 2.6 e 2.7. E Dendro vai ficar mesmo para Sumério, que é a 3.0 que chega lá em agosto, como eu falei nesse roadmap que eu vou deixar aqui. Junto do Despenhadeiro, vamos ganhar mais uma máquina da ruína, uma serpente, que parece que ela é uma escavadora que foi usada nesse lugar. Ela é uma máquina gigantesca pelo que falaram aqui, bem no estilão do Onix. Vamos ver se vai ser basicamente um mob épico ou não, porque, sério, aqueles guardas da ruína, Corosso da ruína, Caçador da ruína, eles assustam da primeira vez que você enfrenta eles. E é o seguinte, se você viu o vídeo até aqui, que tal você deixar um like e um comentário falando do que você está achando, que a 2.5 vai ser, e da 2.6, porque agora vem mais bomba da 2.6. Eles já revelaram como é que vai ser Kamisato Hayato, como vocês podem ver que está ele. Ele não tem um manto nada, ele tem uma manga gigantesca aqui na blusa dele, essa gola, caramba, hein? Está doido? Kamisato Hayato, o pilar da fortaleza, chefe do clã Kamisato, da comissão Yoshiro. Ele, como pode ser visto aqui, é um usuário de visão Hydro, ótimo, mais um personagem Hydro. Pelo que os corajosos falam, ele aparenta que é um 5 estrelas, que sim, ele utiliza uma espada, e também parece que ele não é DPS. Baseado nos artefatos que podem chegar na 2.6, de Duzma, ou ele é um personagem que faz alguma coisa com ataques normais, ou é um personagem baseado em vida, porque esses são os rumores dos artefatos da 2.6. Minha opinião, por mais que eles estejam falando que ele é um personagem de Katana, não nos esqueçamos de como foi a briga para descobrir qual era a arma da Hayden. Nada impede que eles sejam como a Hayden ou o Chide, e que com alguma de suas habilidades ele mude seu tipo de arma. Então até a segunda ordem, bom, essa Katana aqui está bem sugestiva a ser parecida com as adagas do Chide, na minha opinião. Vamos aguardar descobrir se ele realmente é de Katana, de espada, ou se é alguma outra arma. E daqui a pouco começa o beta da 2.6, é só ter o Predaloger da 2.5, começar a 2.5, vai estar entre nós, e aí nós vamos descobrir o que vai acontecer. Antes de terminar o vídeo, quero colocar um comentário aqui no ar, de uma coisa que eu vi no Twitter. Na live chinesa, a Hayden falou para a Yai, Yai é minha namorada. Não sei se foi na brincadeira, mas cada um tira sua conclusão. Eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado desse resumo. Então falou, tchau pra você!